Alô, alô, você! Sou eu chegando, professor Darman Santana, carinhosamente chamado de Dan. Vamos embora? É mais um EXP Resolve do Explicaê pra todo o Brasil. Gente, vem com Dan, vem. A gente vai fazer hoje uma questão do Enem 2012, segunda aplicação. Essa questão diz assim, o senso comum nos diz que os polímeros orgânicos, plásticos, em geral, são isolantes elétricos. Ou seja, eles não conduzem eletricidade. Isso de uma forma geral. Entretanto, os polímeros condutores... Olha, ele está dizendo que existem polímeros capazes de conduzir. Os polímeros condutores são materiais orgânicos que conduzem eletricidade. O que faz estes polímeros diferentes é a presença das ligações covalentes duplas conjugadas para tudo. Duplas, duplas conjugadas com ligações simples ao longo de toda a cadeia principal, incluindo grupos aromáticos. Galera, o cara está dizendo que existem duplas conjugadas com simples. O que são duplas conjugadas? Imagina assim, eu tenho uma cadeia, tudo bem? Aí eu vou ter dupla sim, não, sim, não, sim, não. Isso é uma conjugação. A conjugação a gente entende como sendo uma alternância. Sim, não, sim, não, sim, não. Então, eu tenho uma alternância. Só que o cara que fez a questão disse que a gente tem que incluir grupos aromáticos. Quem é o grupo aromático? É o nosso anel benzênico. Ele disse, isso permite que um átomo de carbono desfaça a ligação dupla com seu vizinho e refaça com outro. Então, ele disse que isso permite que a conjugação, permite que a ligação dupla se desfaça aqui e cria aqui. Aí ela vai alternando. A gente chama isso de ressonância das ligações pi. Então, essa conjugação leva a um fenômeno chamado ressonância. Então, isso aqui leva a uma ressonância. A conjugação, que é alternância, leva a uma ressonância. E essa ressonância é deslocamento de elétrons, elétrons em movimentos. Isso permite a condução elétrica. Aí ele disse, assim, a carga elétrica desloca-se do centro do material. A carga elétrica se desloca. E se há deslocamento de carga elétrica, há condução de corrente elétrica. De acordo com o texto, qual dos polímeros seguintes seria condutor de eletricidade? Olha, vamos procurar aquilo que tem a conjugação associado ao anel benzênico. Se nós olharmos, qual alternativa eu vou ter conjugação incluindo o anel benzênico? Gente, aqui não tem. Apesar de ter anel benzênico, não tem a conjugação, porque eu tinha que ter uma dupla aqui entre eles. que é justamente o caso da letra D. Você tem aqui o anel, aí você tem uma alternância simples, aí você tem a dupla, a simples. Veja, aí vem o anel simples, dupla, simples. Aí você vê o anel simples, dupla, simples. Aí você vê o anel. Veja, a letra D é um polímero que tem conjugação, que é a alternância de uma dupla com a simples e a presença do anel. Beleza? A letra D é o gabarito. A letra C não tem anel benzênico. A letra D, B de bola, letra B de bola, tem anel, mas não tem a dupla conjugada com a simples aqui. Então, não serve. Essa daqui não tem anel. Essa tem anel, mas não tem as duplas alternadas. Sim, não, sim, não. Então, realmente, o gabarito dessa questão é letra D. Deu para entender? Tranquilo. Fácil demais, não é? Lembra, a conjugação dupla sim, não, sim, não. Intercalado por anéis benzênicos. Isso foi uma condição criada pelo texto. Beleza, beleza? Tranquilo? Esse foi mais um EXP Resolve, do ExplicaE para o Mundo. Beleza? Te espero no próximo. Beijos, Ludan.